Para o Novo Horizontino, tira a defesa do Corinthians, sobrou na direita, para o Lepo tem Genisson na área! Gol! Genisson para o Novo Horizontino! Bola da direita do Lepo, ele levanta na medida, o centroavante livre na área do Corinthians. O Corinthians que passou por um processo de reciclagem do seu elenco no último ano. Vem o Novo Horizontino, tabelando na entrada, na grande área, sobrando o Rômulo, sai o Cássio, a bola anda na trava e fica viva! Gol! É do Novo Horizontino! William Farias, de novo na direita, bola para o Camisa 10, evolução, veio o Rômulo dentro do cruzamento, a bola passou, O Genisson!